Se liga, o meu louco tá normal, ali as memórias rã ficou pancada E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque minha voz tá voltando ao normal, graças a Deus Só não tô conseguindo fazer os seus loucos da cabeça ainda direito, mas minha voz tá voltando, moleque E nesse ano, galera, eu fiz um investimento muito cabuloso, que foi em um computador, tá ligado? Isso mesmo, foi um computador. Demorou um tempo pro bichinho chegar, mas hoje ele tá aqui e eu tô muito feliz por causa disso Porque o computador que eu montei é um computador muito forte, tá ligado? Que dá pra mim jogar E além de tudo, dá pra mim editar todos os meus vídeos Porque pra postar vídeo no YouTube hoje em dia do jeito que eu posto, dois por dia, mano, o computador tem que aguentar um pancadão, tá ligado? E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o meu computador novo Ele ainda não tá montado, então eu vou apresentar aqui cada pecinha dele e mostrar pra vocês o que a gente vai fazer Vai ser um vídeo interessante, um pouco diferente, né, aqui do canal Porém, pra quem gosta aí de computador, mano, joga, entende um pouquinho, vai curtir, tá ligado? Ó, tá aqui, mano, a caixona que chegou Tá aqui o plástico aqui, ó, e tal Tá ligado? E vamos lá Pra começar a mostrar pra vocês aqui A minha placa de vídeo, tá ligado? Essa daqui, mano É uma GeForce RTX, tá ligado? Ela tem aqui, ó, 6 GB de memória E duas vezes de fãs Não sei o que é que é essas duas vezes de fãs aí, tá ligado? Sei que essa placa de vídeo aqui é brava É 2060 o modelo dela E olha lá, rapaziada, ó Deixa eu ver se dá pra alguma coisa aqui Olha aí, rapaziada Ó, gente, ó Ó o jeitão que a bichinha é, ó Tá vendo esse plástico aqui? Que é um plástico pra... parece que não dá Atrito, assim, eletrostático Uma coisa assim, tá ligado? Essa aqui é a placa de vídeo Temos aqui também a fonte de energia Que é pesada, mano Uma fonte de 850 watts, tá ligado? Pra aguentar o pancadão, né? Porque o computador é bravo Então tem que ter uma configuração muito boa Pro processador Temos aqui um watercooler H45, 120 milímetros Isso aqui é processador não esquentar muito, tá ligado? Que processador falando nisso Acho que tá aqui no meio desse negocinho aqui Vamos dar uma olhada? Deixa eu ver Já eu mostro o resto dele pra vocês Vamos ver o que que tem aqui Vamos ver o que tem aqui, rapaziada? Esse platinho aqui Hum, favorito, eu gosto Deixa eu poder estragar aqui Vou puxar muito forte isso aqui Visual, eu gosto, tá ligado? 2 horas depois Consegui Rapaziada Consegui E Aqui temos aqui É um processador i7 De nona geração, tá ligado? Esse processador aqui Ele é o mais brabo que tem Tem escritinho aqui, ó Não sei se tá dando pra focar direito, tá ligado? Mais um i7 Brabo Aqui um HDzão De 1TB Se eu não me engano 1TB ou 2 É um HD foda Temos aqui, ó Memória RAM 6GB no total, tá ligado? Mano, essa memória RAM aqui É muito rápida E aqui a gente tem um SSD De 500GB, mano Fodito esse aqui Esse aqui é brabo 500GB Quer brincar, Jack? Aqui dentro da caixa Tem mais aqui também Uma caixinha de som Que eu comprei Caixinha de som Pra dar aquele sonzeiro monstro Pique do Uno Aqui A placa mãe A placa mãe aqui Tá Tá azul Uma placa mãe aí Da hora Bem legal A placa mãe Aqui Um fonezinho de ouvido Né Um fonezinho de ouvido basic E Um teclado aí, ó Tecladão aí, ó Vou tirar uma onda Da hora o teclado, hein, mano Topzeira Consegui abrir aqui Porém a caixinha Foi Tô conseguindo cagar a caixa inteira Negócio Ó Bonito, hein, mano Esse aqui de noite aqui, ó Gastei um monte de coisa Tá ligado? Ó Tem que ficar muito barulho Da hora Bom Fazer o seguinte agora Tem aqui agora O gabinete Vamos abrir isso aqui Rapaziada Tá bem guardadinho também Tá ligado? Vamos abrir aqui Capri o trem Esse aqui É o gabinete Que é o brabo, hein Puxa isso aqui, meu Deus Ai, Jesus É o gabinete Peraí Vamos fazer o seguinte Vou deixar a mão de cabeça Nossa, o bichão é bonito, hein, velho Vamos fazer o seguinte Vou mostrar tudo pra vocês Na hora que estiver pronto Tá ligado? Aí só pra vocês terem uma ideia Uma noçãozinha, ó Ó Desculerzão que tem aqui Mano Caprichei aqui, tá ligado? Vamos sair daqui agora Vamos levar isso aqui pra montar E na hora que estiver tudo pronto Eu quero mostrar pra vocês Na hora que estiver tudo pronto Então, já me ajuda A deixar um likeão aí, ó 100 mil likes no computador Se Deus quiser Amém, tá ligado? Vamos lá montar Porque eu estou se ousar Pra ver essa máquina funcionando Afinal, o investimento aqui Foi de quase 10 mil reais Quase 10 mil reais vale esse computador Então, o bichinho é brabo Vamos lá montar ele Que eu quero ver o bichinho funcionando Dois mil anos depois Bom, rapaziada Mano Deu trabalho, tá ligado? Mas Tá montado O brabo Tá aqui, moleque Então, se liga No meu novo computador Mano Ó, ó Olha isso, rapaziada Ó que belezinha, tio Não, sério Essa eu não imaginava, mano Tem um PC Monstrão desse jeito Isso aqui abre Isso aqui abre Ó, quer ver? Vamos abrir esse troço Abre aqui Abre aqui Abre, abre Abre aqui Deixa eu parar pra fazer Abre aqui Né? Ih O louco De vidro aqui Olha aí, rapaziada Olha isso Mano Aqui ó A fontezinha Ali ó Placa de vídeo Monstra Ali Watercooler Ficou no Snipe Tá Aqui piscando Esse aqui Olha lá, rapaziada Ó Aqui no controlinho Tem esse controlinho aqui Né? Que dá pra desligar Ligar Vamos tentar No check Vamos ver que mais Que dá pra fazer Ó Mudou o efeito Parece Tem aqui o modo Vamos mudar o modo Ó Azul Ó Bem louco, hein? Hold O que é hold? Hold vai segurar Ah, legal, hein, mano Vamos ver aqui Tem mais aqui Tem mais botão ainda Rapaziada Aqui o LED Speed Vamos ver Ó Que louco Nossa Ficou legal, hein Q3 Olha esse aqui, velho Nossa Tem um monte de coisa Aqui Ó Muda aqui também Tá dentro Sabe que muda Não é que muda nada A bilhete só vai mudando Tá indo Ok, mano Vocês viram que o CPUD É bruto Se liga aqui dentro Aqui É aqui que o bicho Pega, né, mano É aqui que nós Vê se o computador É bom Ou não Tá ligado Então Vamos abrir aqui Pra vocês verem Proprietades Tá ligado E aqui nós temos Aqui, ó Processador i7 De nova geração 16GB de RAM Temos aqui também A placa de vídeo RTX Né RTX Braba De HD, rapaziada Não vou passar mal Esse ano Não, olha lá Um de 1TB E outro de 500GB Mano O computador Tá pancado Mano Tô muito feliz Tá ligado Por esse computador Porque sinceramente É um computador Que eu nunca achei Na vida Que eu ia ter Mano Que máquina Que máquina Esse computador Realmente É uma máquina Tá ligado É um computador Que dá pra jogar Tudo que eu quiser Dá pra fazer Todas as coisas Que eu preciso Aqui pro canal Que renderizar vídeo Ocupa muito computador O computador Sofre pra renderizar vídeo Tá ligado Então mano Vocês podem ter certeza Que isso aqui É uma grande aquisição Aqui pro canal Bom gente Por hoje É só Vou arrumar aqui Essa bagunça Mano Olha a situação E por hoje É só Eu venho nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Vem é nóis Valeu Vem é nóis